Vai, 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 olha! Rebeta, butão, como é que cês tão? Eu tô muito bom e você tá bom, 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 bom! Fala, galera, eu sou o Pepe Figueiredo, tamo aqui pra mais um vídeo no canal Embaixadores do Pepe. Meu nome é maluquinho do YouTube, conhecido como Starly Rezende, o menino mais bonitinho do YouTube. Rebeta o seu botão porque o meu não. Seguinte, nós estamos aqui pra mais um vídeo, os bichos já tão ali meio que fechando já, ó. A gente aproveita e já fecha isso aqui no corral, o que que cê acha? É agora, fica olhando, fica olhando. Tá ali, ó. Vamos ver se eu consigo tocar isso pra cá. Ixi, agora ali sempre tá feio, hein, fi, tá feio aqui, hein. Nossa, como é que não vai fazer fechar isso? Moçada, aqui tá difícil pra mexer com o animal, hein. Tá difícil. Tá aqui a bailarina e tá aqui o Mustang. Já se arrebentou todo. Aí vai voltar, vai, bate aqui, bate aqui que ele volta. Vem, vem, vem. Seguinte, tá chegando o dia da corrida do grande desafio do Mustang contra a bailarina. E o que que eu e o Starly vamos fazer aqui? Hoje eu vou pegar o Mustang, vou tra... Olha, a bailarina fugiu também. Vagabulo. Caralho. Seguinte, eu vou pegar o Mustang e vou vestir ele com a vestir. Assim que é roupa. Vou trair ele com a cela de manga larga. E você vai pegar a bailarina e trair a cela de pente-rosso. Tá, não vai dar certo não, mas... E a gente vai experimentar. A gente não gosta muito de cela de abê não, mas... Vou pôr, né, já que tem que pôr. Olha aí, quero te chamar minha cela de abê. Beleza? Então já chega e se inscreve no canal. Deixa aqui nos comentários se vocês estão ansiosos pra corrida. E quem vocês acham que vai ganhar essa corrida, hein? Vamos tentar fechar. Eu aposto cinco mil no Mustang. Vamos tentar fechar aqui os dois? Eu aposto dez mil no Mustang. Eu aposto quinze mil no Mustang. Ah, vai ficar nessa aí agora. Eu aposto vinte mil no Mustang. Vai ficar nessa aí agora. Eu aposto vinte e cinco mil no Mustang. Então beleza, tá. Eu aposto trinta mil no Mustang. Eu aposto trinta e cinco mil no Mustang. Tchau. Então vai tentar fechar aqui os cavalos. Olha lá, o Starly tá correndo atrás dele. Mustang. Mustang, vem. Mustang, vem. Ô, rata, ô, rata, ô, rata. Aqui? Aqui. Aqui. Será que vai passar? Eu já sei que eu vou fazer. Ai, que desgrama. Já sei que eu vou fazer. Pra te trolar. Vou pegar essa vaga e colocar dentro da sua casa. Ele é doido. Galera, esse cara aqui, ele no Marcos Brasil, o Peixoto, o Henrique Brazão, só, né? Só. Me trolou, que lá no meu vídeo eu tive que chorar porque ia trolar. Eu acho que foi pesado. Nossa, esse vídeo foi bom demais. Nós roubamos o canal dele por um dia. E trocamos a capa, trocamos tudo. Esse vídeo ficou top demais. Eu chorei de verdade, eu chorei, eu chorei. Sério mesmo. Ô, Mustang, ah não. Eu tenho que fechar ele aqui. Vai embora. Vai embora. Galera, a gente tá só esperando ali. Eu acho que ele tá correndo. Ele tá correndo do desafio. Vamos, Mustang. Galerinha, já se inscreve muito no canal aí, tá bom? Nós tá com... Ah, deve tá com uns cento e oito inscritos, eu acho. Não, olha aqui, ó. Quem que é isso aqui? O que é isso? Olha aqui. Ah, mentira. Você achou ali no pasto? Olha aqui, gente. Diz quem que é isso? Nossa, mano. Não, protetor solar, deve ser do Pepe, certeza. É eu, moço. Ah, ele sabia, né? Não, eu tava caçando. Não, você me salvou, velho. Me salvou mesmo. Ó, bailarina. Ó. Seguinte, galera, nós já vai ali fechar eles, colocar a sela. O Stáler vai dar um galope na bailarina, com a sela de pente-roça. Ela vai dar a volta no C. Ela vai dar a volta no C. Vai dar a volta no C. Pega o cabreço lá pra nós. Pega lá pra nós dois. Segura aqui que você vai pegando o cabreço. Não, eu esqueci até o que eu tava falando. Tô aqui com o canal do Brasão, da Arena Bruta. O banheiro do canal dele é top. Mustang! Sai! Ué! Tá difícil, tá? Aprender isso aqui. Mas é o seguinte. Fiquei assim o que eu tava falando, gente. Não? Vai fechar isso aqui. O Stáler vai dar um galope na bailarina. Eu vou dar um galope no Mustang. Só pra cada um sentir aí como é que vai ser essa competição. Beleza? E é isso. Como é que será que a bailarina fica com a sela de pente-roça? E como será que o Mustang fica com a sela de... 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 Mangalada. Tô travado aqui hoje. A bailarina veio. Ô, bailarina. Ô, bailarina. Ô, bailarina. Ô, tch... Ô, tch... Ô, tch... É isso aí mesmo. Ele vai ter um desafio aqui no vídeo já. Duvido que você pega ela. Duvido? Uhum. Ballarina, trem. Vai dar um galope no C. Vai devagarzinho. Fala o nome dela. É a roupinha toda, olha. Vamos ver se vai pegar. Ah, trem. Peão, velho. Vou pegar meu cavalo aqui agora. É falado. Mas muito respeitado. Gente, você é bonita, hein, gente. Olha. Duvido de você montar nela assim. O quê? Duvido de você montar nela assim, fechada ali. Dá um galope nela então, deixa eu ver. Não, galope é um negócio. Vamos fechar isso ali. Ô, bararina, é quieta, óbvio. Quieta. Nem sentem, ó. No rimbal, hein. Mas assim, não é? Primeira vez você monta nela? Primeira vez. Bota ela na marcha lá dentro, até lá dentro lá. Deixa eu ver. Não! Até lá dentro ali, moço. Nossa, é bom, hein. Gostosinho, né? Vamos lá, larga? Nossa senhora. Vamos ver se é corre igual o senhor. Ó, menino. Montador de boi. Diretamente de Jale, São Paulo. Henrique Marzão. Rebento, botão. Como é que vocês estão? Aqui, o que você acha? Nós vai trair o Mustang com cela de manga larga. E a bailarina com cela de... Será que vai dar conta de andar? Aquele é... Ah, eu acho que o Mustang vai gostar de cela de abia não, mas eu vou pôr nele. É. É. Não, você vai andar na minha lá. Não, rapaz. Viu que parece um sofá. Se você quiser com conforto, você põe o sofá na sua casa e senta. Olha aqui, gente. Isso que parece um sofá. Se vocês quiserem um sofá, vocês compram e põem na casa. Vocês sentam na sala. Eu vou colocar tudo ali já. Ih, não vai gostar não, certeza. Mostra, é igual a cela de abia. Olha lá. Ih, aí. Já não gostou. Já vi que não gostou. Não gostou, não gostou, não gostou. A cabala é grosso, hein. A cabala de lá. Já vai colocando lá na sua lá, puxa. Ai, ai. Agora só é que vai ver um trem bom e um trem valente. trem duro, hein. Valarina. Agora, pela primeira vez na sua vida, você vai receber um atrás de peão de verdade. Ela chegou a assustar. Ela tá assustando. Boa. Ô, Stalin, na moral, se você ficar botando a mão na minha cara, eu vou te jogar no chão, hein. Aí você ouviu, né? Ô, ô. Valarim. Vamos ver, Valarim, como é que fica com... Ó, você deve ficar pia. Manta é top, hein. Você não vai arrancar a pena, Pedi? O quê? Como é que é? Não, você pode deixar as penas aí. Não dá nada, não. É o charme da bailarina agora. É, no dia da corrida eu vou colocar de novo. Vai apanhar de novo. Vou pôr de novo aqui, porque o Zordão falou que dá sorte. Então tá. Beleza? Eu vou preparando o mustangão velho aqui. O que o Zé vai fazer? O Zé é meio atragado aqui. O Zé Neto trajou. Vou fazer um rio com ele, pô. Vou postar no meu Instagram. Olha aqui, vê se a referência é boa. O quê? Cuidado com direitos autorais. Ah, vai pegar. Vai? Deixa eu dar uma pausa, então. Que isso, Zé Neto? Caceta. Mostra o que o Stalin fez. Eu já tirei. O que ele tinha feito? Ele tinha deixado o estrivo debaixo do Array. Que legal, diferenciado. Que dali tem carapim, pô. Uns 200 cavalos. Mano, o WhatsApp meu tá travado. Juro pra você, mano. Cheio de mensagem. Quinhentos, que rolo. Vai aqui. Se você não ver essa coisa, eu vou marcar nele. Dá um toque pra mim, a gente vai ter uma pausa. O Zé Neto. Top, hein. Por filé? Mustangão, velho. Ó. Estangão velho com selona de machadou. Chama. Será que ele é a pruma? Ei. Será que ele é a pruma? Hã? Será que ele é a pruma? Não sei. É. Tchau. 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 É, cumprimentou o público Chamou Bate na mão dele Bate na mão dele do lado de cá Bate na mão dele desse lado aqui É louco, muito emocionante Cumprimenta, cumprimenta Cumprimenta, moçada Cumprimenta Chama Olha O assessor tá terminando aqui O assessor Hernandia, Hernandia no malprei Deixa ele Deixa ele E aí E aí E aí E aí E aí E aí Olha Olha o meu Mustang Olha Tá bom Tá bom Bora dar uma volta lá no quarto E aí E duro no trote Nossa Como é que você aguenta a cavalgada A bicha é andadeira Olha Olha Você tá doido Ó É boa É boa hein Ele já tá querendo pegar uma corrida Ele já tá querendo pegar uma corrida Segura Mustang Mustang é rápido demais Mustang é muito rápido Vai dar Vai dar um pau Vai solta um corrida que eu vou te filmando Não, só pra nós vir É? Só um rachinho, só pra você ver Não vou nem correr com a bailarina Só pra você passando Vai Passa correndo Vem cá Passa lá de cima correndo aqui na minha frente Vou passar Ó Ó Olha o que foi a bailarina Me assustou Vamos ver gente Quieto bailarina Vamos ver ele para Ó É? Hã? O que que vocês acharam moçada? É bailarininha Sinto muito Sinto muito Te falar mas eu acho que você vai perder essa corrida Vamos ver o que que ela achou O que? O que? Gente, o custão vai muito rápido Ui, ele é bom não É que você puxa e... Ele para? Ele tá parando bom? Tá parando bom Ele é bom pra parar Eu queria entrar pra dentro de casa ali Foi difícil Olha lá Vai vir ele aí Olha pra vocês aí Que cavalo sadio Olha Olha Hã? Aí sim hein A diferença da garupa do mustang e da bailarina é tipo a minha pra sua A fininha Olha lá Agora vamos fazer o seguinte Vem pra cá pra você andar nessa cela que você não andou e eu vou pra aí Fechou então Então vem Só pra ver se faz diferença né Em cada bicho É eu vou pra aí nessa cela já Olha Mustang na cela de manga larga Balarina na cela Psssh Balarina Tem pé do céu Comfortável? Nossa senhora Isso que é um sofá Sofazinho Olha aqui Gente Olha que tem duro Duro com o pau Lúcia como é que você gosta de andar nesse trem moço? Ele fica escorregando ainda Uai Aí é o famoso arre banana Aí é nós que o pião senta na banana e vê a banana entrando Falta no trotinho deixa eu ver Vai No trotinho viado Psssh A larinha Ó E a cavata bão Hã? Ó Chama A galera já tá gravando outro vídeo ali Estala é o seguinte Pra ficar Bão E esquentar O desafio O que você acha de nós botar um valor? Vamos um pix aí? Um pix? Um pix? Você quer? Vamos fazer cinco mil Então tá Mais Cinco mil tá bom né? Não, cinco mil tá bom Então tá E quem perder Quem ganhar paga o churrasco também Então vamos Ah não Eu não quero pagar o churrasco não É Então eu pago Eu vou ganhar Você que sabe Se quiser paga o churrasco que eu vou ganhar Eu não quero pagar Não, mas quem ganhar paga o churrasco Isso é bem difícil Olha lá Quartão de milho desse, olha Tamanho do bicho Você tá doido E aí? Rapaz Tá preparado, Eguinha? Lá em Minas você não ficou no meu ouvido Ai, 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 ai Quem conversa muito não faz nada Você não zoou o Mustang? Quer ver amanhã na corrida? Ô Stary, é o seguinte Eu posso até perder, mas vou dar o meu melhor, beleza? Galera Escuta o recadinho do Stary agora Galerinha, se inscreve no canal, deixa o dedo um like Você vai encerrar o vídeo agora? Vou Você que vai encerrar pra nós? Então tá Esse daí foi o vídeo Quem gostou deixa o like Se inscreve no canal E ativa a notificação até o próximo vídeo e... Rebenta Rebenta o botão, fui! Aí sim Aí sim